Mais uma historinha pra vocês do Cascão em Aniversário no Parque do Ursinho Bilu. Seu antenor aqui, ó, vem acordar o Cascão. Levanta, Cascão! Já é hora de acordar! Aí o Cascão, por quê? O que aconteceu? Ora, falou o papai dele, você não sabe que dia é hoje? Aí o Cascão, ó, não quer levantar não. Falou assim, olha papai, tem uma folhinha lá na cozinha. Por que você não... Ih, a cara do papai dele. Ô, Cascão, eu já sei que dia é hoje. Aí o Cascão, ué, então por que você perguntou, você já sabia? O papai dele fez uma careta. Aí o Cascão, ah, já vi que você não se lembra que dia é hoje. Aí o Cascão ficou com essa cara assim, tentando ficar pensativo, pensou mais um pouquinho. E o pai dele, e aí? Aí o Cascão, e aí o quê? É pra responder ou pra perguntar? Aí o Cascão, aí o papai dele, eu estou falando do seu aniversário, Cascão. Você esqueceu? Gente, ele esqueceu o próprio aniversário. Aí o Cascão, poxa, é mesmo? Hoje é dia do meu aniversário. Aí o antenor, é isso aí. E sabe o que a gente vai fazer? O que será, hein? Aí o Cascão, não! O quê? Já pulando da cama pra colocar a roupinha dele. Aí o papai do Cascão, é um segredo que eu venho guardando há algum tempo. Lá vai. Tchan, 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 tchan. Surpresa! E mostra um cartão pro Cascão. O Cascão pega o cartão na mão. Uau! Eu não acredito! Dois passaportes pra terra encantada do ursinho Bilu. O parque de diversões mais radical do momento. Aí o papai dele, é isso aí, filhão. Eu sabia que você ia gostar. Aí o Cascão, gostar? Eu adorei! E o melhor é que são dois ingressos. Quem é que eu vou levar comigo? Gente, é pra levar o papai dele, né? O papai dele ficou até assim, um pouco chateado. E ó, hum, hum, olha, ficou chateado. Aí o Cascão olhou pro papai dele. Eu estava brincando, papai. É claro que nós dois vamos juntos. O papai já pegou na mão do Cascão. Legal, legal. Então vamos logo que o parque já vai abrir. E... Aí alguém apertou a campainha. Din-dom! Aí o seu antenor foi abrir. Ué, quem será a essa hora da manhã? E ó, era o Cebolinha. Parabéns pra você, nesta data, querida, muitas... Aí ele parou de cantar, olhou pra um lado, olhou pro outro. Ei, cadê a festa? Falou o Cebolinha. Gente, mas isso é hora? Aí o Cascão, festa? Que festa? Aí o antenor, ô, Cebolinha, o que você tá fazendo aqui? Nós combinamos às sete. Aí o Cebolinha, mas já são sete olas, olha. Ai, aí o papai do Cascão chegou assim, ó, batendo a cabeça. Às sete da noite. Da noite, Cebolinha. Aí o Cebolinha, quer dizer que eu acordei cedo à toa? Aí o seu antenor, posso perguntar uma coisa? Por que você já veio com uma bichinha e um chapéu na cabeça? Aí o Cebolinha, é que como o senhor sempre se queixa de despesas, resolvi dar uma força e trazer as minhas próprias lembrancinhas de casa. Eu trouxe até um galfinho e um platinho de papel. Minha Nossa Senhora! Aí o Cebolinha continuou. Ah, aí... Platinho de papel? Platinho de papel? É! Aí o Cebolinha continuou. Ah, aí está o anível saliante. Felicidades, Cascão. Me entregou o presente. E continuou. Vocês estavam de saída? Posso ir junto? Ih! Aí o Cascão, só que ele fala. A gente tá indo pra Terra Encantada do Ursinho Bilu. Legal, né? Aí o Cebolinha, é... Meu pai também me levou lá uma vez, que ele tava meio sem glana, pra me fazer uma festa de anível salio. Aí o Cascão, hã? Quer dizer que esse é um truque? Este ano eu vou ficar sem festa? Aí o seu antenou. Bom, é que a situação tá difícil, filho. E dessa vez não vai dar pra... Aí o Cascão, mesmo assim, abraçou o papai dele. Tudo bem, papai. Não fica assim. Eu adorei o presente. Aí o seu antenou. Continua. E tem mais. Pra vocês verem que eu sou um cara legal, vou até levar o Cebolinha com a gente. Já pegou na mão do Cebolinha. E... Ó, dentro do carro. Aí o Cascão fala assim. Por que estamos levando o Cebolinha, papai? Nem é aniversário dele. Aí o Cebolinha, é que o seu pai gosta mais de mim, seu bestão. Aí o papai dele dirige no... Crianças, crianças. Estamos chegando. Olha lá! É a terra encantada do ursinho Bilu. Uau! É maior do que eu pensava. Que lindo, hein? Aí o papai dele vem chegando assim, ó. Colocando a mão no bolso. Acalmem-se, crianças. Esperem por mim. Mas o Cascão já tá balançando os braços. E upi! Aí o Cebolinha, ele paga. Hum! Seu antenor não gostou nada, nada, hein, ó. Aí o Cascão, eu não acredito que estou aqui. É o melhor no céu da minha vida. Aí o Cebolinha... Ah! Olha só aquilo! Ah! É o ursinho Bilu! Hein, calne osso! Olha! E todas as crianças em volta. Aí o Cascão, meu Deus do céu, junto com o Cebolinha, passou por cima de todo mundo. Sai pra lá, galoto! Ô, ursinho Bilu! Olha eu aqui! Hehehehe! Calma, crianças! Aí o Cascão, ó. Eu sempre quis conhecer você. Dar uma bitoca no seu nariz. E quando ele encostou no nariz do ursinho Bilu, o nariz saiu. Aí o Cascão, ah! O nariz dele descolou! O que está acontecendo? Aí o Cebolinha... Ei! Ele não é o ursinho Bilu de veldade. É só um calagoldo usando uma loupa peluda. E foi puxando assim, ó, a fantasia. Aí todas as crianças. O que você fez com o verdadeiro Bilu? Impostou! Pensou que podia nos enganar? É! Atacar! E as crianças foram pra cima desse homem fantasiado de ursinho Bilu. Aí o seu antenor, ó, puxou o Cascão e o Cebolinha e falou. O que vocês aprontaram dessa vez? Aí o Cascão, ei! Agora a culpa é nossa, é? Aí o seu antenor, não importa. Eu vou ficar de olho em vocês. Por isso, comportem-se. Aí o Cebolinha, ei, aí? Em qual blinquedo a gente vai primeiro? Aí o Cascão, ah, sei lá. Todos eles parecem muito loucos. E o Cebolinha, e você já deu uma olhada nos nomes dos blinquedos? Aí o Cascão, já? A criatura tão radical que até mudaram os nomes, né? Aí o Cebolinha, aé! Tem a montanha-luça dos clílios montais, a loda gigante dos guilos fatais e os calinhos bate-bate-esmaga. Os... Aí o antenor, eu sei exatamente onde vocês irão primeiro. Aí eles, é? Onde? Ai, meu Deus do céu! O seu antenor colocou eles na xícara que é pra bebezinho. Aí o Cebolinha, eu nunca vou entender o seu pai. Aí o Cascão, nem eu. Ele traz a gente até um palco desses só pra brincar nas xícalas dilatólias? Aí o Cascão, o pior é ter que assinar toda vez que passamos por ele. Que mico! Aí o seu antenor, e aí crianças, foi divertido ou não foi? Ô, super! Não me aguentei de tanta adrenalina. Aí o seu antenor, ei, que tal se agora nós fôssemos nas casinhas das abelhas meigas e trabalhadoras? Aí o Cebolinha, lapaz! Olha só aquilo! E apontou, meu pai do céu! É atelível, gluta, escula e assustadola das quedas doidas. Caraca! Aí o seu antenor, como é que é? Gluta do quê? Meninos, isso pode ser perigoso, mas você acha que eles ouviram o papai e o... Não! 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 Saíram correndo eufóricos e já entraram no carrinho, ó. Aí o seu antenor, desçam desse carrinho agora mesmo! O Cebolinha falou assim, é tudo mentilinha, tio! Aí o Cascão, corre, senão você fica pra trás, papai! Ele correu, puf, puf, puf! E conseguiu entrar! Vocês me metem em cada uma! Aí o Cascão, olha, olha, radical! Aí de repente um cara... Com um machado! Aí o seu antenor, ai, o que foi isso? O que foi isso? E o Cascão, pessoal, pessoal, olha que muito louco! Aí vem assim, ó, tipo a Dona Morte, assim, ha, 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 ha! E, nossa, eles tão rindo, mas o seu antenor não tá gostando, não! Puf, puf, tá muito desesperado! Aí o Cebolinha, maneilinho, não é? Aí, assim, assim, falou o Cascão. Aí o Cebolinha, legal! Eu vou dar uma saída e volto já! Aí o seu antenor, o quê? Você não pode sair do carro! Aonde você vai? Aí o Cebolinha, tira a água do joelho! Minha bexiga está estolando! Meu Deus! Ele vai fazer xixi no brinquedo! Aí o seu antenor, nada disso, moleque! Volta aqui! E já, ó, shh, nervosão! Aí o Cascão, olha, papai, a primeira queda doida! A primeira o quê? Quando ele foi pensar... Aaaaaaah! É uma queda muito doida mesmo! E eles gritando... Aaaaaaah! Ainda bem que, ó, que ele segurou o Cebolinha! Aí o Cebolinha já vindo do carro de novo... Iuhuuu! De novo! De novo! Mas o papai do Cascão... Af, af, acho que o meu coração saiu pela boca! Aí o Cascão, sim! Eu vi quando ele caiu lá pela segunda curva! Aí o Cebolinha, uia, uia! Lá vem mais uma queda doida! Aí o pai do Cascão, que? Mais uma e o Cascão, beleza! E essa passa por dentro de uma cachoeila! Iiii! Foi o suficiente pra fazer o quê? O Cascão gritava de desespero! Mãe, como é o Cascão? Splash! Aí o Cebolinha e o seu antenô todos molhados! Hehehehe! Muito louco! Hehehehe! É mesmo, né, Cascão? Ué! Cascão? Ai, meu Deus! Cadê o Cascão? Aí o Cebolinha, sei lá que ele deleteu! Aí o seu antenô, lá está a saída! Vamos! Cascão! Cascão! Cadê você? Aí o Cebolinha, olha! É a sessão de achados e perdidos! Foi onde achamos a Mali e a Cebolinha da outra vez que vinha aqui! Por favor! Vocês, por acaso, achalam algum Cascão por aí? Hum, deixa eu ver! Falou o moço! Quatro guardas-chuvas, um tênis, dois marquinhos, uma Cecília e... Aqui está! Um Cascão! E devolveu o Cascão! Aí o seu antenô, ô filho, o que aconteceu? Aí o Cascão, desculpem! Eu me apavorei, caí fora! Aí o seu antenô, e aí? Já deu pra cansar? O Cebolinha, cansar? Tá brincando? A gente mal começou a se divertir, falou o Cascão! Aí o papai dele, ai caramba! No que eu fui me meter? E assim, nossos amiguinhos passam o dia inteiro se divertindo! Mas eu acho que, ó, o papai do Cascão tá, é mesmo, desesperado! Alguns mais que outros, é claro! É verdade, ó! Papai do Cascão passando mal, tinha vontade de vomitar! Aí, até que de volta ao bairro do Limoeiro, olha o Cascão cansado, achinha de estar com sono! Dá a mão pro papai dele, puxa papai, valeuzão! Mesmo sem festa, este foi o aniversário mais legal que eu já tive! Aí o papai dele, sério? E olha que tá só começando! E o Cascão não entendeu nada! Quando abriram a porta, surpresa! Aí a mamãe e todos os coleguinhas, feliz aniversário! E o Cascão, o quê? Quer dizer que era tudo um truque? E o papai, é isso aí! Aí a mamãe dele falou, você tinha que passar o dia fora pra gente poder preparar toda a festa! Aí o Cascão, puxa, vocês são dez! Pum! Cai no chão, dormiu, apagou! Aí o papai dele, tadinho! Ele ficou tão exausto que dormiu! Acho melhor colocá-lo na cama! E o papai dele levou ele pra caminha dele, botou o chapéuzinho feliz aniversário do Cascão! Ai, que bonitinho! E voltou pra festa, todos os amiguinhos lá, e o Cascão dormindo, mas ó, sonhando com o amor! O amor do papai e da mamãe dele e dos amiguinhos! Olha o coraçãozinho, que lindo, né? Mas quem jogou os presentes? Só no outro dia, porque ele desmaiou de sono, de tanto que ele brincou no parque! É isso aí, pessoal! Gostaram da historinha? Eu adorei! Se gostou, dê o like! E se inscrevam no canal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!